Tu viu que eles vão nerpar e... O Zec. É que enfim, o Zec tá buffado desde setembro do ano passado. Eu acho que é bom que tu joga com ele. Aí também tem ganho aqui pra gente. Ô louco. Tu viu que eles buffaram? A Jinx. Exatamente. Tô por dentro do... Eu tô por dentro das atualizações. Mentira que eu vi no Facebook, o cara postando tudo. Eita, quase. Isso é, desde a cisão. Pô, tô vendo. É. Errou essa, mano. Tava parado. Nossa, é de novo. Esse bicho é cisão, mano. Acho que a gente joga dentro da cisão, mano. A gente ninguém sabe jogar dentro da cisão. É que eu jogo dentro da cisão. Eu falei que eu sou bom. Mas é demais, né? Tu viu um tapa da torga. Mano, é pra cancelar o tiro, pô. Eu não consigo farmar tão bem quanto tu farmou com a Jinx. É a melhor pessoa que eu consigo. Eu me lembrei daquela vaca lá. Onde está? Tan, 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 tan. Caralho, peraí que ele vai ficar gravado. Parece engraçado, velho. Eita, a licita. Morreu. Eita, como assim? Tem uma raiva em 4x, porque a Kai não pega isso aí. Ah, meu. Ah, meu. Não vou morrer, não. Não vou morrer, não. Nossa, eu vi. Nossa. Ele disse trauma. E foi. Joguei só uma vez no seu top que eu ganhei. Eu sou, eu me amo. É Timo. É Timo top, então dá pra ele ganhar. Matou. De nada. Só passando aqui. Uh, parece... Pô, deixa eu tirar. Cara, ele tá nem um certo. Vintado não serve como assim não, ué. É. Ah, não. Ué. Tinha esquecido disso. Não, cara, como é que tá burro, que loucura. E olha que eu sou meio nocturne. Não, cara. De nada que eu tenho ult. Sai, 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 sai. Não dá, ele não troca, não troca, não troca, não troca. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. É ela, mãe. Ah, o filho da puta. Não. Não. Não, eu acho que tá guardado. De novo, vi. Não. Será? Eu não gosto desse bicho. Ai, cara, eu também. Eu não começo. Aproveitar que o... Nocturne se matou ali no mid, né? Não, acho que eu não sei se. Tipo isso. Sai, 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 nocturne. Eu sou o Flash. Tenho... Eu sou o Flash. Ih! Haha! Ah, matar o satanã. Mas eu tô... Nunca vim na câmera. Tem que ter medo de L gottaировать. Boa! Eu sou bem. A estát 계속 pro Soleil, toma, mate. Toma, Soleil duas vezes! Caraca, vai! É muito bom você dele. Eu acho legal, o outro também. O mais legal do que tem nesse. Mas eu tirei a ordem. E agora... Eita! Não dei merda nenhuma. Vai morrer, vai morrer! Morreu! Eita! Eita! Continuo, continuo, continuo. Boa? É qualidade de game aqui. Não pode dar, gente. Só tem nego top. Vem aqui, mexa daqui. Ixi, não pediu ajuda. Pra fazer mesmo. Que foi isso? Trollei. Mais ajudou que trollou. Mas eu não pedi pra volta. Não pude dar maldade. Mas por que que aconteceu ali? Cozinha de um draga. Queria um draga. Estou esperando ele nascer, né? Tipo, sei lá. Fala a cara dele. Fala aí. Toma a hora, né, fi? Demorando aí. Não, 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 não. Relaxa, bora o mid aqui, bora o mid primeiro. Não quero puxar a face, quero morrer. Não, cara. Então vai. Não adianta. Sai. Sai, 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 sai. Ah, velho. Caralho. É nossa. É nossa. É nossa. Caralho. Ah, caralho. Não, não. Coloquei, ó. É que nem os Yassos do meu time, sabe? Assim, ah, não tenho Ward. Pera, pede pro Yassos ficar parado bem ali. É a mesma coisa. Caraca. Ignorância de Ward. Tá bom, cara. Desculpa. Eu não peço mais pra colocar. Caralho. Pede que eu tinha que dividir Ward. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caraca, puxou muito pro. É doido, é? Ah, indo se matando ali. Doido, vou pegar um farm. Cadê aí, doido? Eu prefiro outra lente. Eu vou pegar a Ariana, tá bom? Não, não. Não te garante, não. Não, não. Não, melhor de tudo. Eu acho que levamos uma perna mesmo. Team, 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 team. Uh! 2x0. Eu sei. Toma. Sumiu. Sumi? Sumiu. Ai. Sueu. Caralho, desci a arrebenção no lugar errado. Caralho, desci a arrebenção no lugar errado. Caralho. Caralho, desci a arrebenção no lugar errado. Caralho, desci a arrebenção no lugar errado. Caralho... Ah não, aqui não. Aqui não. Não vai sentir. Você que vai vir aqui. Foi ali ó. Tá nervoso. É... Seu esquja do Cine and 맞아 por gol ao contrário. Caralho... Caralho, desci. Caralho. Caralho. Ah, não vou não. Caralho. Isso é um vaga ou? Opa. Essa irmã não é. É minha ó. Recurre, recurre, recurre. Ih, fodeu. Eu vou até gastar flash pra chegar aí rápido. Não, não faz isso. O que eu falei? 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 E morreu. Você é poinhão. Carregado. Fui carregado pelo tarot. Filme essa build dele. Eu mato esse tweet. Sozinho, velho. Eu solo ele. Língua, língua. Filme esse nocturne aí, ó. Ih, Leandro se lascou. Eu queria roubar aquele galo. Eu faria o mesmo. Como eu faria o mesmo? Ai, 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 ai. Bebe, bebe, bebe. O que eu falei? Parece que você tá batendo outra coisa, né? Não parecia que ele tá batendo outra coisa. É. Fica calado só não. Faz. Ué, esse flash é leona. Pulo do pé. Não é flash não, é uma nova habilidade da Leona. Pula a parede. Ah, tá. Vai pular a parede, né? Você quer pular aqui, eu tava preparado. Você aperta F3 e ela pula a parede, né? Eu tirei o veneno taro e ficou parado. Ah, errei. Pulo do pé de novo. E aí, pula o papo. Não. 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 Não tem um acidente. Se mata ele!